Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal e também acionar o sininho Porque isso é muito importante para o crescimento do canal Pessoal, inscreva-se também no grupo do Facebook na descrição abaixo Torcedor que é apaixonado pelo Santa Cruz tem que se inscrever no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Meu querido João Batista, vai lá se inscreve que ele conta tudo do Tricolor, hein galera? Beijo! Após a vitória contra o Salgueiro por 2x1, o Santa Cruz volta a jogar nessa quinta-feira Diante do ABC, aqui no Arruda Vamos ouvir agora na coletiva o jogador Denilson São duas competições, dois aproveitamentos completamente diferentes De que forma vocês acham que a boa recuperação do outro prospecto em uma competição Pode servir de inspiração ou até como meta para poder conseguir assim na Copa do Nordeste? Boa tarde A gente está disputando três competições, né? A gente fez uma maratona muito forte de jogos E os primeiros jogos da Copa do Nordeste A gente praticamente pegou as melhores competições lá do outro grupo, né? Fez a equipe de esporte Duas cores de cada Agora a gente aproveita esses próximos dois jogos aí dentro do Arruda Para tentar buscar os meus três pontos na competição Denilson, suas primeiras oportunidades no Santa Cruz Estão jogando improvisado com o volante Jogando um pouquinho mais à frente da linha que você costuma jogar Eu queria que falasse um pouco dessa tua versatilidade Se tem essa dificuldade, facilidade E também falar sobre o jogo de amanhã contra o ABC Como é que você está se vindo? Você jogou apenas um tempo ontem? Se você se sente confortável para a empreendedora de amanhã? Não, eu já tinha vir atuado na base do greve, o volante Treinava bastante lá E quando o professor luta mais apesar de mim Vou estar pronto para atuar no volante, no zagueiro E amanhã é um jogo difícil, né? Contra o ABC, é uma forte equipe Mas a gente tem que aproveitar o grande campo Para conseguir os meus três pontos na competição Com a arte física, tu está bem? Não, eu estou bem, estou bem Se o professor lutar por mim, eu vou estar pronto para jogar amanhã E ajudar o Santa Cruz Denilson, boa tarde Eu acho que você tem só uma avaliação dessas suas primeiras Atuações na questão de se encontrar Como é que você está avaliando o seu futebol nesse momento do Santa Cruz? Está gostando? Pretende evoluir? Acho que a gente fiz duas partidas Na primeira partida é como zagueiro As últimas duas que moram antes Atenente que ainda tem que buscar um pouco mais o ritmo de jogo E a tendência que, para ver esse ritmo, eu vou melhorar cada vez mais Eu queria saber se você já passou por essa situação de jogar duas vezes em três dias depois de 48 horas O que você acha disso? Realmente é pesado? Dois jogos exigentes? Tem uma vontade de sair em casa, não tem a viagem Mas, você já jogou e o que você acha dessa situação de jogar duas vezes em três vezes? É, eu nunca tinha jogado, nunca tinha passado por isso Mas, se tem, fazer o que? Tem que entrar dentro de campo e fazer o nosso melhor para fazer o nosso trabalho nos casas vitórias Eu queria saber de vocês, até internamente do grupo, como é que está nessa situação da Copa do Nordeste O time está na última colocação É claro que tem ainda possibilidade de recuperação e chegar na parte de cima da tabela Mas, vocês do grupo estão se sentindo pressionados por esse momento que o time está vivendo na competição da Copa do Nordeste O que é diferente do que está acontecendo no Pernambucano? Não, o grupo da Unida está focado, a gente sabe que a gente não vem ver a Copa do Nordeste Só que a gente tem dois jogos dentro do Arruda para a gente buscar essa situação Para buscar a melhor colocação na tabela e buscar a classificação na Copa do Nordeste E aí vem a respeito dessa sequência do Santa Cruz Você fala de um jogo do São Arruda A prioridade passa pelo primeiro jogo, Garfo Manhão contra o ABC Como é que está o grupo do Santa Cruz em relação ao cansaço? Como é que você está? Você quer jogar? Você quer ser ocupado? Outro jogador será amado no cansaço? O Tamar já disse que vai entrar no time em reserva, no time no titular Eu queria que você falasse sobre esse cansaço aí E os outros jogadores em mente, vocês falaram alguma coisa com você? Não, eu estou bem, eu estou pronto para jogar Se o professor Tamar optar por mim Até que ontem eu joguei só por ali 5 minutos Eu venho só de... Por minha terceira partida ontem eu estou bem para jogar Tem alguns jogadores que jogaram todas as partidas, né? Mas o professor ainda vai conversar com a gente Para ver a participação do grupo Eu vou para depois sair a escalação daí Boa É só dar um toque na esquerda Boa tarde, Nilson Como também dissesto, jogar assim os dois últimos jogos com o volante Meio primeiro com o zagueiro O servidor defensivo nos últimos jogos tem sido bastante elogiado para o Tamar Chula, né? Apesar de algumas atuações De forma coletiva, no geral, no grupo Mas eu queria saber Como tu enxerga a disputa na zaga, né? Do zagueiro defici Com o Damil Horácio com o Mourinho Alves Como é que tu vê essa questão? É, o Tânio hoje são dois jogadores experientes, né? Que já... Tem experiência dentro do clube aqui É, mais ou menos, é um tipo saudável, né? De quanto mais jogadores de qualidade na minha equipe Ele vai trabalhar em tornoção da cruz Nilson, boa tarde Tá Bom, você chegou agora Não sei se você já conheceu o inimigo de outros jogos De outras épocas, enfim Mas te impressiona a qualidade dele, a fase dele Principalmente o gol que ele fez ontem Ah, já conheci ele sim, né? Já acompanhava o centro da cruz já Comecei devagar E... Sempre, hoje, né? É um grande escrapante, né? É um artilheiro nato E... Ele tem tudo pra ajudar a gente ainda no resto da temporada Sobre o gol que ele fez ontem Zagueiro, geralmente, mas não dá bastante chutão, né? Mas acertar daquele jeito... Ah, ele tem muita qualidade, né? O cara é... É um cara... É um cara que tá tão fora de sete, né? É um cara que tá tão fora de sete, né? É um cara que tá tão fora de sete, né? Valeu! É... Obrigado! Olá, pessoal! Sou João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor Peço pra quem puder se inscrever no canal E não esquecer também de acionar o sininho, ó Que aí você recebe novos vídeos quando for enviado, ok? Tchau, tchau!